Olá pessoal, esta saudade, Bartô Galeno, essa música vai dedicada ao meu cunhado Valderi Marinheiro de Carvalho, ele é da Lagoa dos Marinheiros, do Ceará, estado do Ceará e ele mora atualmente em região dos Largos, Rio de Janeiro, cidade de Maricá e todos para vocês também, meus amigos, meus amigos, a batida dela é desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dois para baixo e dois para cima como eu sempre ensinei Esta saudade, esta saudade, esta saudade é de você Esta saudade, esta saudade, esta saudade é de você Não sei de onde vem tanta tristeza Por que esta vontade de chorar Vejo os meus dias se passando E me pergunto a mim mesmo o que será Esta saudade, esta saudade, esta saudade, esta saudade é de você Esta saudade, esta saudade, esta saudade é de você Não sei de onde vem tanta tristeza Por que esta vontade de chorar Por que esta vontade de chorar Esta saudade, esta saudade, esta saudade, esta saudade é de você Então, gente, essa música, ela é Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Que é a mesma coisa, duas para baixo, duas para cima Entendeu, pessoal? Peço que vocês curtam esta música Então, esta saudade, esta saudade, Bartô Galeno Relembrando o passado para a galera, a galera veterana Da antiga, né? Então, um salve salve para toda a galera Salve salve, essa música também é para o bastão Lá da Baixa Queimada Para a Nilce, para a Dona Nera Pessoal que, na época que eu era criança Eu escutava muito esta música lá, com eles, lá, entendeu? Então, é uma música muito antiga, mas bonita Do Bartô Galeno e o pessoal gosta Por isso que eu mando Vim para o meu cunhado, o Balderi, marinheiro de Carvalho Vai aí, esta saudade, falou Obrigado, salve salve galera, tamo junto Deixa o like de vocês lá no canal, galera Obrigado Obrigado, obrigada